Uhum A sua foto A sua foto é sua Mas pode ser repostada ou compartilhada por nós Se você tem uma camisa ou olhando a nossa cidade Faça uma foto usando a nossa marca Em lugares assim bem diferentes né Pode ser num show ou numa viagem Tipo um produto turístico no Rio No Brasil ou no mundo todo Poste usando a hashtag Foto de verdade Atenção hein As fotos mais bacanas Mais legais Vão ser repostadas ou compartilhadas Nas redes sociais da Rádio Cidade Mostre que você é louco de verdade Coloque em qualquer lugar do mundo Participe aí dessa promoção A ideia é bem bacana Tá legal se você tem essa foto Pode postar ou se você não tem Tire, seja criativo E boa sorte Agora vinte para as duas a música continua rolando Great day when I came around Hoje é misto quente E o que é de noite hoje? Ó, ainda é só por aquele frango de rango Então vou atacar mãe Vai conseguir? Claro mãe Que claro mãe O frango eu não recuso Música 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 A CIDADE NOVA 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Obrigado.